Olha só novinha, você é uma delícia Rebolando esse bundão e sarrando na minha pica Pode vir, vem cá mulher com esse seu rabão bonito Oi joga, se esfrega no meu pirulito Oi joga, se esfrega no meu pirulito Oi joga, se esfrega no meu pirulito Senta, 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 quica com esse seu rabão bonito Oi joga, se esfrega no meu pirulito Oi joga, se esfrega no meu pirulito Senta, 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 quica com esse rabo lindo Oi joga, se esfrega no meu pirulito Oi joga, se esfrega no meu pirulito